Saudações Nerd Papáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube E hoje estamos aqui então com a nova arma, a nova shotgun, a nova pump level action de shotgun Acho que é assim que é o nome desta nova questão, feita-me terçal do Fortnite Que eu jogo então com a atualização 15.20 O que é que acontece aqui? Vamos ver aqui um bocadinho deste vídeo O que por acaso sou eu jogar? O que é que isto faz lembrar pessoal? O que é que isto faz lembrar? Olhem só Ah pois é, o Exterminador Ou seja, estamos o Predador e quem sabe não queremos também o Exterminador Porque basicamente eles também andam à caça, um bocadinho lío para atacar o violão E assim, tentar encher o movimento Este é um movimento, é um cheiro de um filme de Exterminador 2, de 1991 Em que tem esta cena, vamos convocar-nos e a moda Ele faz aquele gesto, ah, a shotgun E é muito, muito, muito E esse chato fica-nos virado, digamos assim E basicamente o Fortnite fazer parcerias com Lendas dos Jogos Lendas dos Filmes Imagina se eles não vão adicionar para uma categoria que será Lendas dos Filmes No mínimo é que temos aqui uma participação Com dois dos grandes personagens que o Schwarzenegger interpretou Os grandes filmes deles Portanto, o Predador e também os Exterminadores E basicamente temos aqui a possibilidade de ter também o Exterminador Em Plague of Riles No Fortnite Eu sou bem para os aspectos de tudo bem com vocês Em breve It's all Arrasa